Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal do Bim, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui pro meu canal rapaziada Tropa, seguinte, hoje estamos fazendo um desafio aqui com seguidores que participam do nosso Discord Se você quiser participar também, você pode estar ganhando vários prêmios, código em piques, diamante, banquinha, várias coisas aí É só entrar no nosso Discord, galera, qual que vai ser o desafio hoje aqui? O que conseguir vencer esse parkour insanamente insano, vai estar ganhando 500 diamantes no Free Fire Eu vou fazer vários desses desafios aí, tanto valendo diamante, quanto valendo código, valendo banquinha Dependendo se a pessoa quiser uma banquinha aí pra estar jogando, também pode estar ganhando Então, quiser participar, entra no Discord que todo dia eu vou estar gravando um videozinho valendo diamante pra vocês, tá bom pessoal? E galera, deixa aquele like, inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino Esse aqui é um parkour que o Kazin criou e eu decidi desafiar aí os seguidores Hoje eu não tô jogando, hoje eu só tô expectando Por enquanto, quem tá na frente é esse calça de banana aqui, ó Shortzinho de bananinha, ó, é o BF Tubo, ó O moleque tá ca... o moleque tá um leão, rapaziada O menino tá um leãozinho aqui Opa, quase que ele cai, hein, tá dando umas travadas, caiu Morreu, volta pro início Vamos ter lá aqui o Davi9 Ó, o Davi rodou aqui, ó TR7 rodou Vamos ver o TR... é, não é fácil não, tropa Só rodando Ó o Blackzera Blackzera equilibrou errado Deixa eu ver esse aqui da calça preta, mano Da calça verde Esse aqui, ó, o Pedrinho Tá ali consciente, deu aquela parada É que não pode ser afobado, rapaziada Se o camarada for afobado, ele cai Tem que fazer o cálculo, saber se é pra correr ou se é pra pular na moral Tá ligado, ó Esse aqui já tá pegando a mãe O Pedrinho MC Pedrinho, ó, pulou na beiradinha Ih, o Pedrinho... ó, ó, calça de banana tá como? Tá na bota do Pedrinho, ó Não apavora não, Pedrinho Apavora não Se apavorar, você cai, ó Não dá soco no moleque não Se bem que não vai vida, né Ó, o Pedrinho rodou Agora é... não, o Pedrinho tá vivo Quem rodou foi o Tuba, fi O Tuba caiu O Pedrinho tá na liderança Vamos ver os outros aqui atrás Ó, a galera tudo empencada aqui, ó Mano, dá agonia jogar esse parkour, rapaziada Cê pula, tem um ali parado Cê cai igual cocôzinho no chão Ó, o Renan 7 ali, ó Renan 7 dando aquela equilibrada Todo mundo aí tentando ganhar Todo mundo aí tentando ganhar os 500 diamantes O Tuba tá ali O Tuba tava bem na frente Acabou caindo O Pedrinho também rodou, hein O Pedrinho voltou O Pedrinho tava muito na frente Foi de F O Black agora que tá na frente Black, você está na liderança, hein Black Vai na moralzinha, meu crio Ó, o Black Preparou Pulou Boa, Black Jogando fino Jogando fino Já observa seu objetivo, Black Já dá aquela olhada pro seu objetivo ali, ó Lá na frente Dá aquela olhadinha Isso Já olha ali Já olha ali o teletransporte Que você vai falar Pfff O Black caiu, tropa O Black caiu Falei pra ele olhar ali pro teletransporte Pra dar aquela motivada Pô, tô perto, né Mas ele olhou Foi pro lado direito ali Acabou rodando Vamos ver, ó Cantizeira Tá perto Ô, Cante Deixa eu ver ali onde você tá Só pra eu dar uma olhadinha Olha lá pra frente Ah, tá longe, hein Cante Tá longe Vai jogando aí, ó Faz seu nome aí Faz seu jogo Se eu não me engano Tinha um bloquinho ali Que o Kazin colocou Não sei se foi nesse mapa, véi Que eu tentei infinitamente pular no bloquinho E eu não tava conseguindo Não sei se é esse, véi Vamos ver aí, ó Tá dando umas lagadas aqui pra mim Mas talvez pro Cante não O Cante tá normal Ih, ó, ó, ó Ó o Tuba O Tuba tá na bota ali do Cante, hein O Cante pulou Hum, ó o Cante Calma, Cante Desespera não, Cante Desespera não Meu Deus do céu Picou na beiradinha Ó, o Tuba caiu Não, caiu não O Tuba tá na bota, hein O Tuba tá nas costas ali Cantezeira pulou Certinho, bonitinho Ih, agora é o desafio, mano Aqui é o desafio Ó, tô falando Aqui tem que correr pra caramba, mano Ih, aqui não tem como não, pai Aqui não tem como, rapaziada Vamos ver se alguém vai conseguir Pular esse tijolo ali, ó Eu acho que aquele tijolo É o que o Kazin colocou Mal calculado, véi Né? Até agora eu acredito Que ninguém conseguiu passar ele Não sei se é nesse mapa Que eu reclamei com o Kazin Vai, ave maria Que tijolinho falido é esse, rapaziada Vamos ver, vamos ver Se alguém conseguir passar Então, se um passar O outro também passa, né? Bora, meu cria Dá aquela agilizada Isso, pulou, morreu O FX passou, beleza Legalzinho Vamos ver se passa naquele Ó, o Pedrinho Ih, caiu Pisou em falsa ali Cadê o Pedrinho? Vamos ter lá o Pedrinho Vamos ter lá o Pedrinho Aqui, ó O Pedrinho tá aqui Vamos ver se o Pedrinho Vai passar por essa parte do parkour Essa aqui até que é de boa, né? Essa aqui até... Ih, caiu Caiu Ih, acho que alguém passou ali, hein, galera Ih, é nessa parte É nessa parte que o Black tá Que é o complicado Morreu É, aqui eu acredito Não tem como não, hein, tropa Essa parte aqui Eu acho que não tem como não Acho melhor não fazer outra aí Porque esse parkour do casinho É verdade, mano Esse aqui eu acho que não tem como, mano Passar daquele tijolinho Se algum passar Então a gente vai continuar Ó, é aí, ó É aí mesmo, é aí mesmo Ó, um morreu Passou do tijolinho Ó, quase Quase que o outro conseguiu Acho que dá, hein, tropa Eu acho que dá É porque vocês estão... Vocês estão correndo errado, hein Eu acho que vocês não estão conseguindo Pisar naquela parte ali Alguns até já desistiram Ó, vamos ver o Pedrinha Pedrinha ali Pedrinha tá na frente Deixa eu tentar ter lá o Pedrinha pra ver Ó, o Pedrinha aqui tá tranquilo Aqui tá de boa Ai, 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 ai Correu pra caramba o Pedrinha É fuga ou lag, rapaziada Quando o lag pega Aí dá ruim, mano Ih, caiu Pedrinha rodou Ih, rapaz Tá difícil, hein, galera Tá difícil de passar pra segunda parte ali Que é o teletransporte Mano, acho que é impossível, velho Pisar ali Se algum conseguir pular Malandro merece mil diamantes Agora o desafio é esse, tropa Quem conseguir pular naquele tijolinho Ganha mil diamantes, velho Só pisar naquele tijolo Conseguiu pisar no terceiro tijolo ali Que ninguém tá conseguindo Já vai ganhar mil diamantes, velho O primeiro O primeiro que conseguir se equilibrar No último tijolinho Esse aí, ó Pisou mil diamantes, hein, Black Ó, ó Boa, Black Boa Ganhou mil diamantes aqui o Black Agora continua pra ganhar os 500, Black Bora Ih, rodou Aquele ali não tem como, não O Black, ó Se o Black conseguir o tropa Então todo mundo consegue, hein Black Nine conseguiu mil diamantes fácil aqui Como é que pode, né, rapaziada Moleque pisou O problema é o outro O outro ali tá meio alto, hein, velho Eu acho que o Kazin não calculou muito bem ali Tem um tijolinho ali Que tá meio errado, hein, velho Pra pular pra cima Blackzinho ganhou milzinho, velho Fácil Vamos ver se o Kodak vai conseguir, ó Kodak morreu Será que alguém vai conseguir também pisar, mano? Acho que eu vou dar vitória pro Black, hein, rapaziada Se ninguém conseguir se equilibrar naquele ali Eu vou dar vitória pro Black Porque se o Black conseguiu Se o Black conseguiu Todo mundo pode conseguir, velho Não é possível Não sei o malabarismo que o Black Nine fez ali Mas ele conseguiu pisar no No antepenúltimo, né No antepenúltimo, né Nesse tijolo aí, ó Que é bem pra baixo Isso aí mesmo Esse é o desafio, meu cria Esse aí é o desafio Boa Equilibrou Mas não tá valendo o meu Dima não, hein, agora Quem ganhou foi o Black Foi o primeiro Ó, esse aqui foi o primeiro a passar, hein O Tuba conseguiu passar, moleque Será que ele vai ganhar os 500 diamantes? Será que o Tuba Vai ganhar os 500 diamantes? Ele já tá na parte dos corações, mano Caraca, o Tuba passou, tropa O Tuba passou Deixa eu ver o resto aqui, ó Deixa eu ver se vai ter algum Que vai conseguir passar igual o Tuba Caraca, só o Tuba Na parte do coração, mano O moleque tá um leão O moleque tá uma fera, ó Já tá na parte da tubulação Ih! Tá sozinho o Tuba Você pode ir tranquilo, pai Você pode ir tranquilo Só tá você Ninguém chegou nem na parte do coração, Tuba Se você jogar Morreu Aí é, pilca Mas pelo menos o Tuba tá na parte do coração Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver se o Tuba tá na parte do coração Ih, tá na parte do coração O Tuba O pior do Tuba já passou, fi O pior do Tuba já passou Tá aqui no pirulito Tá pulando os pirulitinhos Morreu Rapaz Ninguém vai chegar lá nos corações, rapaziada Será que ninguém vai chegar no coração se o Tuba, ó É assim, tropa Se o Tuba ganhar Se acabar o tempo Não sei se tem tempo isso aqui Deve ter Se acabar o tempo O Tuba vai ganhar 500 diamantes Tem que ver aí quem vai conseguir Quem vai conseguir alcançar o Tuba aí Pra passar dele, né E ser o campeão Ó, o Tuba tá pulando aqui os pirulitos Tá perto É só ir com calma Ô, ô Tuba Aí que é o perigo Isso Acabou? Acabou o primeiro round? Ih, segundo round Ó, o Tuba O Tuba Agora eu vou pensar, tropa Tamo no segundo round aqui, ó E o vídeo já tá com quantos minutos? Já tá com 10 minutos, mano Será que vai ser 20 minutos? Acho que são dois rounds Vamos ver se o Tuba consegue passar de novo Se ninguém conseguir bater o recorde do Tuba Se alguém chegar no coração Aí vai ficar na disputa a pessoa e o Tuba Ou seja, a gente já sabe que tem como chegar lá, né A gente já sabe que tem como chegar nos coraçãozinhos Então não adianta chorar Não adianta falar que o mapa tá errado O mapa tá certo É o desafio de ser parcurzeiro aí, né, pessoal O Tuba já chegou lá Então provavelmente eu acho que ele vai conseguir chegar de novo Se ele conseguir chegar sozinho E conseguir vencer, ele leva o diamante Se ninguém conseguir chegar O prêmio já tá com o Tuba aí Que ele foi o único que conseguiu chegar na parte do coração Vambora, rapaziada É 10 minutinhos cada sala ou é 8? Acho que é 8, né? 8 minutinhos cada sala Tuba Dando aquela equilibradinha Vou ter lá ele, troca Ó, chegou de novo Chegou no coração de novo O Tuba aqui, pai Não foi cagada não, troca O moleque é um leão O moleque é o rei do parkour mesmo, fi Será que ele vai ganhar 500 dima? Tuba Equilibrada ali no coração E galera, se você quiser participar dessas salas nossas aí Vou deixar o link do nosso Discord na descrição do vídeo Pra você participar Pra você entrar Beleza? É... E é isso Eu sempre vou tá avisando Tanto pelo Discord Como no Instagram Pô, Binho, eu entro mais no Instagram Eu uso mais no Instagram É melhor Porque quando eu for gravar Vai chegar como mensagem pra você Vai aparecer assim, ó Canal do Binho te enviou a mensagem Aí você vai ver lá Como mensagem normal do Instagram É... Gravando no Discord Aí você entra lá Pra você poder tá gravando comigo no Discord Ou direto pelo Discord Posso mandar notificação lá no Discordzinho E o Tuba está aqui no pirulito Tubazinha, a lenda Já passou pro próximo pirulito Falta quatro Não, cinco pirulitinhos aqui, ó Um, dois Cinco pirulito pro Tuba Calma, vai na moral, Tuba Vai na moralzinha aí Isso, lenda Isso, lenda Aperto Isso, pegou o teletransporte Agora... Agora que parte é essa aqui? Ih, round six, mano Round six Vai ter que acertar, hein, ô Tuba Memoriza aí os que você tá pisando, ó Amarelo Morreu Ih, vai ter que memorizar ali Os que passam e os que não passam, velho Pelo que eu vi, os dois ali, né Vamos ver Tome, tome, tome Beleza Virou round seis aqui, pessoal Tem que pisar nos vidros aqui E saber qual que não morre O moleque vai ter que ter uma memória boa, velho Vamos ver Ele tá na parte dos vidros, né Tá aqui ele de novo Acho que agora ele não erra, não Pá, pá, pá Beleza Tome Vamos ver Tome Morreu É, meu amigo Vai ter que acertar ali, ó Vamos ver o Tuba de novo Ele que tá mais na frente Vamos ver se ele vai conseguir passar Acho que passando disso aí Ele já ganhou, hein, rapaziada Vamos ver se ele memorizou Os que não quebram Né Tome Tome Boa Beleza Jogou muito Morreu Ih, rapaz Deixa eu ver se alguém passou aqui, ó Deixa eu ter lá esses cansados, ó Ninguém conseguiu passar Ninguém passou da primeira fase, tropa Só o Tuba, mano Ninguém Tá de hack o Tuba, então Não é possível Só o Tuba foi pra parte do coração, mano Ninguém tá conseguindo passar, velho Não é possível que ninguém conseguiu passar Essa parte do parkour aqui, mano Ó o Tuba Ó o Tuba E agora é o dilema Morreu Caraca, Tuba Sempre você vai pela esquerda, Tuba E acaba rodando Ah, vem, mano Não posso caguetar Quase que eu cagueta aí O correto Ó, vamos ver o Tuba novamente aqui, galera Lá vai o Tuba Será que ele vai lembrar? Ih, não, 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 não Tuba, não é aí, não Errou, errou Ah, tá sério Moleque tem a memória boa, hein Moleque tem a memória boa Vamos ver Tome Ih, acho que o Tuba ganhou, hein Vamos ver Tem mais um teletransporte ali Pegou o teletransporte Ih, rapaz Tem uma porrada de cerca aqui, mano Deixa eu ver o que tem que fazer aqui, ó Caraca Qual que o Cazin inventa, moleque? O Cazin inventou umas placas nervosas aqui O cara ir pulando Vamos ver Caraca Essa parte eu nunca tinha chegado, não, rapaziada Essa parte o homem nunca tinha chegado Um desses passa Ah, esse aí passa Passou Vamos ver Caraca Ficou bem elaborado esse parkour, hein, mano Ficou bem elaborado, hein, rapaziada Ó, pneuzinho Ó, mas tinha um negócio pra entrar lá Já precisou se ler, errou? Rapaziada Um negocinho pra entrar Caraca Essa parte aqui eu nunca vi, tropa Que que é isso, mano? Ó, se ferrou Quer ver que não era pra ir aí, ó Se lascou Ou tem que quebrar a cerca? Acho que tem que quebrar a cerca, né? Ó, o Black morrendo Galera tudo rodando Deixa eu ver aqui a continuação do parkour, né? Pra gente ver até o final Ih, será que ganhou? Ganhou Ganhou Pã-pã-pã Chegou no finalzinho aqui Deixa eu ver se o Tuba que vai ganhar Os 500 de maior Ganhou 1.500 diamante o Tuba, hein, rapaziada Ganhou 1.000 Não, quem ganhou primeiro foi o Black, né? O Black conseguiu pisar no coisa Ganhou 1.000 E o Tuba ganhou 500 diamantes Por ter chegado Moleque é a lenda, rapaziada Ó, tá, rapaziada? Deixa aquele like Escreve no canal Deixa eu ver se alguém aqui Chegou a passar A parte Pra parte do coração Caraca, teve gente até que desistiu, rapaziada Teve gente que falou Parei Ih, tem cara aqui no coração, mano Tem cara aqui no coração É o Black, mano Black conseguiu passar Acabou Passou tarde demais Vitória aí do Tuba, rapaziada Deixa aquele like Escreve no canal Segue nós no Instagram lá Entra no meu grupo do Instagram Sempre que tem gravação Eu chamo lá E entra no nosso grupo também do Discord Beleza, pessoal? Tamo junto, galera É nóis Abraço bem Até o próximo vídeo Fui, falou, valeu!